Pra fazer esse vestido, eu começo dobrando meu tecido no meio, já está dobrado, e vou aí posicionando o molde, né, na dobra do tecido, essa parte aí é o corpinho da frente, eu estou posicionando, e eu vou distribuindo de acordo com o tamanho do tecido, o molde pra ver qual maneira melhor fica pra eu aproveitar esse tecido e conseguir fazer esse vestido. Aqui eu estou utilizando 1,5m de crepe, e o meu tamanho que eu uso é o tamanho 40, né, o tamanho M, e aí eu vou distribuindo pra ver de qual melhor forma eu consigo aproveitar, porque aqui eu vou precisar fazer dois cortes dessa saia, então eu viro pra um lado, né, coloco do outro ali pra eu ver qual melhor forma eu vou aproveitar, e tenho a parte do corpinho da frente, da costa, vou precisar de duas da saia, que eu tenho costura lateral, e também duas da manga, Então eu estou posicionando ali, e depois eu vou ver qual é a melhor forma eu vou recortar, deixando a margem de costura. Eu sou a gente do Selma, bem-vindo ao meu canal de costura para iniciantes, e se você já quer essa modelagem pra fazer esse vestidinho também, deixa já o comentário aqui, que eu trago pra vocês, no tamanho M, tamanho 40, que veste aí pra você também fazer esse vestidinho, tá? Então eu já defini ali qual é a melhor forma pra eu aproveitar o tecido, e aí eu coloco ali, e marco ali, como vocês puderam ver, eu deixei a margem de costura, porque eu vou colocar um zíper atrás, então eu tô cortando ali, ó, a saia da parte da costa, deixo um centímetro e meio nas laterais de margem de costura, corto ali também na cintura, como vocês podem ver, e depois eu vou cortar a barra, vou deixar a bainha ali um pouco mais larguinha pra mim poder fazer uma bainha um pouquinho mais grossa, tá? Agora eu vou cortar o corpinho, deixo ali, ó, esse triangulozinho é a parte da pence, tá? Quando a gente faz a modelagem já deixo tudo marcadinho, então corto ali pra não faltar tecido e deixo o excesso, essas duas pontinhas, ele tem pence aí na lateral, que é no busto, e também ali na cintura. E o decote, eu escolhi esse decote V, cortei ali a margem da costura, é, deixando uma rede de costura, né, agora eu tô tirando ali, ó, a saia, que é a parte das costas, modelagem, vou usar a mesma pra eu colocar ali, pra cortar a saia da parte da frente, colocando ali na dobra do tecido, porque na parte da frente eu quero uma saia inteira, não precisa ter emenda, nas costas eu fiz duas separadas, né, porque eu vou colocar o zíper. E aí eu coloco, coloco o pezinho ali e também vou cortar, deixando a margem de costura. Se você é novo no canal, eu vou pedir pra você clicar nesse botão vermelho e fazer sua inscrição, pra receber vídeos novos que sempre estou trazendo aqui pra vocês, que estão aprendendo a costurar. E se você não é novo, mas sempre tá por aqui, muito obrigada por sempre me acompanhar, ok? Agora eu coloco o molde e eu tô dando umas marcações das pinças que já tem no molde, então eu só tô passando ali pra o tecido, pra eu saber na hora de marcar essas pinças. Pences, né, pences, eu sempre falo pinça, porque eu cresci e ouvindo minha mãe falar pinça, é pences, tá gente? Agora eu posiciono ali a manga, vou posicionar o corpinho da costa pra ver qual é a melhor forma como aproveitar. Então eu achei melhor ali colocar o corpinho lá na ponta, e como é a parte das costas, eu vou deixar a margem também um pouquinho maior ali, porque eu vou cortar pra tirar o zíper, tá? Pra colocar o zíper. E aqui eu vou deixar a parte da manga. Essa manga, ela é godezinha, é tão bonito esse vestido, eu gostei. Ele é um vestido evazê, com saia evazê e uma manga assim. Começo cortando ali o decote da parte das costas, e aí vou cortando, ó, na costa ela tem uma pence só na cintura, tá? Não tem pence no busto, né? Então, corto deixando a margem de costura, e ali eu já tô cortando as duas, tá? Duas partes, porque na parte da costa eu preciso de duas. E ali eu vou separar, porque o tecido tava dobrado, né? Então eu tô separando aí, como vocês podem observar. Agora pra cortar a manga, como tá dobrado, eu já tô cortando as duas de uma vez, ok? E aí eu coloco o molde e saio cortando, deixando a margem de costura. Depois eu vou fazer um pique, identificando qual é a parte da frente da manga. Eu sempre gosto de fazer isso, pra na hora de colocar a manga, ficar tudo certinho. Então depois de cortado, agora eu vou cortar o revel. Gente, a câmera quase não pegou, mas dá pra ver. Eu coloquei ali em cima do tecido, é, o corpinho da parte da frente. E aí eu tô cortando o recorte do decote, tá? Olha o Vzinho lá. E aí eu tirei, e agora eu vou deixar cortando ali três centímetros. Vocês vão ver direitinho na hora de costurar. Então é o revel, tá? Eu fiz a mesma coisa na parte da costa. Não mostrou ali, mas eu fiz. Agora eu vou costurar as saias. Vou colocar a parte da frente com o direito pra cima. Pego as duas partes da costa e vou colocar direito com direito. E vou costurar apenas a lateral da saia. Vou reservar e agora vamos para o corpinho. Aqui está o revel, olha como eu cortei ali. Vou colocar direito com direito. Vou costurar bem no cantinho. Depois na beiradinha dele eu vou passar um overlock pra fazer o acabamento. Tem vídeos ensinando como costurar esquinas, fazer exercício de costura. Eu vou deixar o link pra vocês. E aqui, ó, é a parte da costa. As duas partes. Recortei o revel, olha aqui, ó. Vou colocar do mesmo jeito, direito com direito. E vou costurar ali o decote. Só uma costurinha reta. Depois que já está costurado, olha só. Eu estou mostrando aqui pra vocês. A gente vai dar uns piques na parte da costa. Tem que ter uns piques, olha. Que é pra poder a costura virar melhor, ok? Depois é só passar o ferro. Pra poder cair bem o ferro nosso aliado. A gente não pode ficar sem o ferro. Mas é hora de costurar. E olha aqui, ó. Pegando, vou mostrar pra vocês. Passou o ferro. Prontinho. A parte das costas, né? Virou pra ali. E o acabamento tá feito aí do decote. Agora, a parte da frente, do mesmo jeito. Eu já costurei e dei os piques. Mas o pique mais importante desse decote V é bem aqui nesse cantinho, tá? É só dar um pique e depois revirar. Essa costura ali, ó. Eu tô jogando pra dentro, né? Jogando ali que é pro lado do avesso. E depois eu passar o ferro também. Pra ela ficar com o acabamento bem legal. E as costuras caírem melhor. Depois eu passo um pês-ponto. Depois do vestido pronto, eu passei um pês-ponto aí pra poder ele não ficar revirando. De volta. Né? Então, passo o ferro. Prontinho. Agora, nós vamos para a parte importante que é as pences. Eu vou começar marcando aqui a pence do busto. E pra isso, como já tem as marcações feitas aqui no tecido que eu fiz. Não dá pra você ver, mas eu consigo ver. E essa pence do busto aí eu deixei com 13 centímetros. Aí o que que eu faço? É só dobrar nas marcações. E depois você vai passar uma costurinha reta. Né? Aqui, ó. O tamanho dessa pence. Vou medir aqui pra vocês. Ficou 13 centímetros. Certo? E aí, é o mesmo jeito. Você marca. Coloca. Se vocês quiserem depois um vídeo só com pences, esses detalhes, assim, de acabamento. Eu posso até fazer. Se quiser, já deixa no comentário aí. Mas, como muita gente já sabe fazer, né? Eu quis deixar o vídeo aqui mais direto mesmo, focando aí no vestido. Essas pences, ela vai cair bem aí no meio dos bicos do seio, né? Ficar aí centralizado. Pra poder dar um ajuste melhor aí no busto. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa o like. Seu like costurístico, porque isso ajuda muito aqui na divulgação do canal. E também, em breve, nós vamos estar trazendo pra vocês aqui algumas modelagens dos vestidos infantis. que estão atrasados aí, né? Deu um probleminha aqui nas minhas edições. Mas eu já tô conseguindo resolver aos poucos pra trazer pra vocês. E aqui, olha. Fiz a pence, dobrei, marcada, né? Só dobrei e vou prender com o alfinete. Depois é só levar ali na máquina e passar uma costurinha reta. Tá? E aqui, tô fazendo mais calma aqui pra você ver. Nem tô querendo acelerar esse vídeo pra que você consiga visualizar bem o mesmo detalhe. Porque pode ser que alguém tenha alguma dificuldade, né? Em saber colocar e dobrar. Enfim, por isso que eu dobrei direitinho. Eu vou levar na máquina e vou passar uma costurinha reta. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. No outro lado. Que são as duas pences do busto, tá? Quero aproveitar esse tempo aqui e pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Na página Costurices da Jane. Ah, eu criei uma página pra postar só sobre costura lá pra vocês. E aí, depois que a pence tá feita, nós vamos aqui, ó, passar o ferro. É super importante. Principalmente na hora das pences. Agora, eu vou marcar as pences aqui da cintura, né? E aqui, ó. Eu vou, já tava marcada no molde. Eu vou dobrar do mesmo jeito. E vou passar uma costurinha reta. Essa pence aqui de cima, ela, do busto, o... Perdão. Essa pence da cintura, ela ficou de 18 centímetros médio. Né? E ficou ótimo. Só passar a costurinha reta. Fazer o acabamento. Lembre-se de dar retrocesso no início e no final de cada costura. Certo? Pra sua costura não desmanchar. E agora, eu vou unir aqui esses corpinho. Como ela tem o revel na frente e nas costas, o acabamento, eu abro esse revel, tá? E vou fazer a costura dos ombros já com ele tudo junto. Coloco direito pra frente, pra cima. E aí, eu vou ajeitar o ombro. Ó. Coloco aqui. É importante as costurinhas do revel se encontrarem. Depois é só você passar uma costurinha reta, tá? Tô prendendo aqui com o alfinete. Se você achar melhor, alinhavar, alinhave. Mas, olha, tudo é questão de paciência. E vai com tranquilidade que dá certo. Então, aqui, olha. Colocando o alfinete, vou fazer a mesma coisa aqui no outro ombro. Certinho. Passou a costura reta. E pronto. Agora, depois que já está costurado o ombro, nós vamos para a manga. Ok? A manga, vamos embeber ela aí, certinho. Aqui, ó. O que é embeber? Passar uma costurinha em cima e dar uma leve franzida, que é pra ela se encaixar direitinho aí na cava. Aqui, ó. Ok? Eu puxo o fio. Geralmente, eu puxo o fio de baixo. É só passar uma costura reta no maior ponto da sua máquina e puxar embaixo. O fio de baixo, que ele vai dando essa leve franzida. Aí, eu fui franzindo, ajustando, pra poder ver como é que ia se encaixar melhor. E aí, coloco, ó, posicionando direito pra cima, direito com direito, né? E aí, ó, como tá encaixado, eu só vou virar, colocar ali em cima pra poder costurar do modo certo. Encaixou, alfineta tudinho, né? Se preferir também, a linha ave. E depois é só passar uma costurinha reta, dando acabamento. Gente, eu amei esse vestido, ele ficou bem, bem, bem gostosinho de vestir e a cor também linda, né? Depois você faz a mesma coisa, coloca a outra manga. E aqui, ó, já está costurado o corpinho, os ombros, a manga, as pences. E agora a gente vai precisar fechar. Então, pra fechar, tem que colocar tudo pro lado avesso, tá? Coloca do lado avesso. E depois é só fechar, passando a costurinha reta aí, da manga e também nas laterais, tá? Assim, ó. Gente, esse tecido, ele é bem fininho, se você quiser. Eu acho melhor você fazer um tecido mais estruturado, né? Eu acho que vai ficar bem mais legal o corpinho. Mas ficou bom também, tá? Bem fresquinho pra lugar quente. Então, costura ali, ó, fechando a lateral, a manga e a lateral do vestido. Depois de fechado, aqui, ó, já tá pronto. A gente já tá quase finalizando esse vestido. Ele é bem rápido, é fácil de fazer. Qualquer iniciante na costura consegue fazer. Aqui, eu estou com a saia, já está fechada. Então, nós temos que casar as costuras nas laterais do vestido, do corpinho. Costura lateral da saia com a lateral do corpinho. Então, eu posicionei, ó, direito com direito, eu também viro. E depois é só ajeitar tudo no lugar. As costuras precisam se encontrar, porque isso é acabamento. Depois você passa uma costura reta e faz o acabamento também no vlog. Gente, aqui, ó, já está pronto. A minha câmera, ela parou de gravar quando eu vi. Então, depois eu fui só colocar o zip. Tem vídeo de colocar no zip. Eu vou deixar o vídeo como colocar o zip bem fácil aqui no canal. Esse aqui é o resultado desse vestidinho. Depois é só fazer a bainha da manga e a bainha do vestido também. Que fica super show, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.